Uma imagem que o Brasil não esquece. A propina flagrada nos Correios em 2005 denunciou o esquema de corrupção que marcou a história do país. As revelações, feitas na época, movimentam o judiciário até hoje. No Tribunal Superior do Trabalho, um caso chama a atenção. Um servidor de carreira envolvido no escândalo foi demitido por justa causa. Ele entrou com uma ação na Justiça para ter o emprego de volta e anular as acusações. O ex-funcionário, que exercia a função de assessor da diretoria administrativa da estatal, foi citado como integrante do esquema de fraude em licitações pelo colega Maurício Marinho, então chefe do Departamento de Compras e Administração de Material. O empregado demitido argumentou que desde o início não havia provas que o apontasse como integrante do esquema de corrupção. Mas uma sindicância dos Correios o condenou por falso testemunho, deslealdade à empresa e por não ter revelado o conteúdo da gravação aos superiores. Com essas informações, o juiz da décima vara do trabalho de Brasília entendeu que havia provas suficientes para demití-lo. A terceira turma do TST manteve a decisão dos julgamentos de primeira e segunda instâncias, confirmando o desligamento por justa causa. Para fins trabalhistas, o que pesou no caso dessa decisão foi a conduta dele de tomar conhecimento de um fato extremamente grave e não levar isto ao conhecimento dos seus superiores dentro dos Correios. Então era de se esperar que ele fizesse isso, ao tomar conhecimento, mesmo estando ou não envolvido, que ele levasse isso ao conhecimento dos seus superiores. Afora isso, pesou contra ele também o fato de, num depoimento à Polícia Federal, ele ter dito coisas que parecem que não correspondem à verdade. Apoimento à Polícia Federal